Olá, sejam todos bem-vindos ao Decosmobile Brasil. No vídeo de hoje eu vou fazer um formato diferente. Vou falar um pouco sobre esse aparelho celular que é o Meizu MX4, lançado na semana passada aqui no Brasil. A empresa Meizu em si não trabalha no Brasil. Ela faz uma parceria com a empresa Vi, que é a Santa Catarinense. Como eu não tenho aparelho em mãos, eu vou passar algumas fotos e o comercial dele também enquanto eu falo. A parceria então da Meizu com a Vi foi criada em dois aparelhos, que é o Fone Station Meizu MX4 e o Fone Station Meizu MX4 Pro. E nada mais é que os aparelhos tradicionais adaptados e homologados para o Brasil com alguns acessórios pré-embarcados, por isso o nome Fone Station, estação telefone. A ideia é muito legal, só que chegou, eu creio que chegou um pouco caro aqui no Brasil. Até a gravação desse vídeo, somente o MX4, a versão do MX4 tinha preso definido e era R$ 2.900. O MX4 foi lançado em setembro do ano passado e somente agora, no caso, chegou aqui. As características principais. Então, ele tem uma tela IPS LCD Full HD de 5.36 polegadas. Na verdade, esse Full HD é um pouco maior que o Full HD, é 1920x1138, só não me esqueço. Produzido com vidro Gorilla Glass 3. Ele tem um processador Rock atacord da MediaTek, o MT6595. Quatro deles são Cortex-A17 e quatro deles são Cortex-A7. Ele tem Android 5.0 com interface personalizada Aflimi 4.5, na versão 4.5 no caso. A câmera dele tem sensor da Sony, é um X-More, de 20.7 megapixels e tem suporte a gravação a 4K. A frontal tem 2 megapixels. No armazenamento, a V trouxe a versão de 32 gigabytes e ele não tem slot para cartão SD. No momento, ele também tem versões de 16 e 5.64, mas só veio a de 32. Na bateria, ele tem 3.000 mAh e promete ter uma duração muito interessante. Então, por que o nome de Phone Station? Phone Station é porque ele vem alguns acessórios junto na caixa, além do aparelho. São três no kit. Vem o vCenter, o vCast e o vDrive. O vCenter é uma junção de carregador portátil, que tem 5.000 mAh de capacidade de carga, com o teclado virtual físico. Ele emula um teclado virtual em uma mesa, em uma superfície sólida e você consegue digitar usando ele, sincronizando, no caso, com o aparelho. O vCast é um aparelho muito semelhante com o Chromecast. O que você faz? Você conecta seu aparelho no vCast e ele na sua TV. Então, ele se encarrega de espelhar o conteúdo que está passando na tela do smartphone para a TV. E também tem, no caso, o último, que é o mais interessante, é o vDrive. O que ele é? Ele é como se fosse um cartão de memória wireless. Ele suporta cartões até 2TB, mas ele já vem pré-instalado com um de 32GB. Você liga o vDrive em alguma porta USB, baixa o aplicativo no seu Smart e nele você vai poder armazenar o que você quiser. Porque o Mmeizu não tem entrada para cartão de memória. Eu não sei se eu vou conseguir ter esse aparelho para me distar ou comprar ele, porque eu achei ele bem caro. Como eu falei, o preço dele chegou por 2.900 reais. Tudo bem, ele já vem com 3 acessórios. Só que eu acho que essa empresa VI deveria deixar você escolher se você quer comprar só o aparelho ou quer comprar os acessórios juntos. Se lá, que custasse uns 2.000 reais, eu acho que já seria, tipo, o máximo que ele deveria custar. Visto que hoje em dia o LG G4 e também o Galaxy S6 podem ser encontrados por esses valores. E o Mmeizu MX4, como é uma marca desconhecida, ele não pode custar mais caro que outras marcas que já são consolidadas no mercado. Diga aí embaixo se você gostou desse vídeo, desse formato de vídeo, no caso. É a primeira vez que eu estou fazendo assim, de falar sobre um aparelho novo. Eu estou pensando em fazer o vídeo sobre o Trova Moto X Force também, nesse tipo de formato de vídeo. De eu passar uma imagem e falar, porque como eu não tenho aparelho, eu não tenho o que eu fazer. Vou divulgar também o canal do Almir, que é o Estúdio Android. O link aí do canal está na descrição do vídeo. Dê uma passadinha, dê um like, se inscreva lá. Eu recomendo, tem uns tutoriais muito legais lá no canal dele. Seja isso, se inscreva no canal e até a próxima.